o ei aqui é o castella então aqui mais uma vez aí com o terceiro episódio aí da minissérie especial de fim de ano, o The Walk Dead aí, 400 dias, e dessa vez agora, vamos jogar com a personagem Bonnie, então acompanha aí, e vamos junto aí, nessa aventura, vamos lá, começando já por ali, um dia bastante chuvoso, dia 220, olha aí, homenagem é o game 220, a mulher não é bastante corajosa assim, né? O velhote meio namorador por ali? Me? 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 Muito bom. Ok, você não está tão bem. Olha, você sabe que eu não vou de onde, certo? Ao longo que estermos juntos, eu vou estar lá para você. Você tem que se preocupar. Eu acho melhor, jovens, entrar para dentro para não ficar resfriado, hein? O que você está dizendo? Bonnie... Leland? Bonnie? Nossa, velho! Chegou para estragar o clima. O clima amoroso entre os dois. Eu encontrei algo. Eeeeee... Apenas conversando. Eeeeee... Cara de entranca. Ok. Ih, rapaz. Ficou com o seu homem. Hahaha. O que será essa surpresa, hein? O que será essa surpresa, hein? O que é isso? É isso. Ela ficou com o seu homem. Ela ficou com o seu homem. Ela ficou com o seu homem. Eita. Essa. Eita. Darlene. E o clima esquentou, hein? Darlene? Darlene? E o clima esquentou, hein? Darlene? E aí, você e sua filha... E aí, você e sua filha... Oh, d**a. Oh, não. Oh, Deus. Corre. Vamos lá. Temos que ir. O que você está falando? Eita merda. Oh, d**a. Corre. Temos que ir. O bicho está pegando. Nossa, velho. E agora? Nossa, velho. O velhote agora... vacilou, hein? Me deixou para trás. Eita porra Eita bagaceira, velho Velhote caiu fora, velho Sai pra lá, sai pra lá, mano Nossa, que escroço O que é isso? Vamos 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 Vamos! Eita Caceta E agora galera Pense em Bora, bora, bora É como uma agulha no palheiro, né? Nossa, tem uma vagabunda com eles, velho Isso, vou passar por cima deles, hein? Será que você liga? Esse ferro velho legal já era Vai, 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 vai Boa Já foi Toma Toma Ih, foi a coroa, velho Nossa Nossa, velho Eu não sabia que era você Eu não sabia que era você É o que era você As vezes eu sabia que era você Mas nem... Não era... Não tinha... Minha... Eu não sabia que era você Nossa, velho, olha a coroa que ficou velho Por que ela estava com essa lanterna acesa? Ela está me culpando, hein? Você vai ficar bem, né? Até agora a coroa está com raiva, né? A velhota ali, ferida. Claro que é amigo. Pelo menos ela ficou fora do caminho dela, né? Cadê? Ela não estava com a arma na mão? É velhote, você correu e me deixou para trás, viu? É? Para evitar a confusão? Ah, não. Não vou carregá-la não. Por que ela está? Me ajudem a mover-a? Bonnie, por favor. Não podemos levar-a conosco. O que se ela se torna em uma dessas coisas? Ela não. Não vou fazer isso. Então vai ser mais dois cadáveres aí no chão. Você tem alguma coisa a dizer para ela? Leiland, eu estou aqui para você. Eu amei ela, Bonnie. Ela merece o melhor do que isso. Eu acho que é uma esposa do velhote, né? Tem razão dela ter ficado com tanto ciúme, galera. Eu acho que é uma esposa do velhote, eu acho que é uma esposa do velhote, eu acho que é uma esposa do velhote. Se ela morrer por isso, eu não vou deixar o velhote. Estou curioso também, né? Para saber o que é que tem ali dentro. É, a velhota. É, galera. Infelizmente, acabou desse jeito aí, né? Ela matou ali a velhota sem querer. Realmente eu vi. Então valeu aí. Você que é visitante aí no canal pela primeira vez, se inscreve aí. Para dar aquela força. E comenta no vídeo aí. Deixe sua avaliação. Compartilhe aí, galera. E o próximo episódio vai ser com o Matt, que vai ser o quarto episódio, né? Então, muito obrigada por assistir. Valeu. E até a próxima. Fui. E aí E aí